O Copa ainda tá na mão Quem tá com o copo na mão, levanta a mãozinha pra cima que eu quero ver, vai Quem tá solteiro, dá um gritão, aê Serraão de Cedrias Repertório novo do Negão, Serraão Romel, vai Esperou a semana inteira pra chegar a sexta-feira Pusou no salão, pusou que tem mão pra guarda, ela tá solteira É inteligente, você soa, mas é decente, será que ela vai? Se não que ela fica, ela pega seu carro, ela busca essa amiga Vai pra balada, eu tô na vida Fica sentado no carro, dentro do chão, pagando calcinha, perdendo noção O Copa ainda tá na mão, sentado no carro, dentro do chão, pagando calcinha, perdendo noção O Copa ainda tá na mão, sentado no carro, dentro do chão, pagando calcinha, perdendo noção O Copa ainda tá na mão, sentado no carro, dentro do chão, pagando calcinha, perdendo noção O Copa ainda tá na mão, sentado no carro, dentro do chão, pagando calcinha, perdendo noção O Copa ainda tá na mão, sentado no carro, dentro do chão, pagando calcinha, perdendo noção O Copa ainda tá na mão, o Copa ainda tá na mão, sentado no carro, dentro do chão, pagando calcinha, perdendo noção O Copa ainda tá na mão sentado no colo Os pais, magia quebra O Copa ainda tá no colo Cê morrou real, meu pai E não tem reabrações Já que eu sou Moraes e José de Marmaridade Meu amigo Mato Vé Repertório novo do papai José de Marmaridade Maridão fosse pessoa, Moraes e Júnior O Dizemias Meu conto zero, ela é completa E o é merguinha, ela manda eu colocar Para vocês é o que é Parece até uma Ferrari Seu design, ninguém para de olhar É ligeiramente um jogo Amigo, tudo na pista Ela chega e conquista em primeiro lugar O dedo, quando se convoca Será muito, pode rodar O som dessa levada O swing, a rocha vem contagiar Chego, chegando, vou logo Deixando, vou só no maior bar Passou por mim A mais de 180 Meu botãozinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Passou por mim A mais de 180 Meu botãozinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Grava aí, parceiro Júnior Vara, depois, pessoal Vara, Júnior Vai, que luz, acesa, legal 2.0 2.0 Ela é completa E o emerg Ela manda eu colocar Para vocês é o que Parece até uma Ferrari Seu design É ligeiramente um jogo Amigo, tudo na pista Já chega e conquista em primeiro lugar Cuidando essa culpa Essa cena era muito forte O som dessa É mais ruim A rocha vai confundir Chego, chegando, vou logo Fechando, vou só no maior bar Passou por mim Load CDs Meu botãozinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Passou por mim A mais de 180 Meu botãozinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Passou por mim A mais de 180 Meu botãozinho parque esporte diz Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Passou por mim A mais de 180 Meu botãozinho não aguenta alcançar Agora a juninha da peste Pronto a gente joga Eu nunca vi tanta potência Meu irmão Ei, pode ser Zeneza Meu amigo Neto Cantinho, a diazou Melhor da UFC Pabllo Negão Camarão, pessoal Pelaninha, Marquinhos Clube, Camarão Tudo junto Território Prevido Me ensina todo o território Meu parceiro do seu Tune play Minha amiga Júlia Que tá solteiro Dá um gritão O que aconteceu comigo, vai? Ô, tome Ô, tome 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 Deixa o copo de uís Agora vira e tome Ô, tome 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 Deixa o copo de uís Onde cê Vem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí Hoje eu quero é de investir Dinheiro Contento pra gastar Eu falo o tempo Tudo que se vire pra juntar Eu gosto de mulher Eu gosto de luchar Meu cara é rebaixado E as vidas viram pra lembrar Elas me abraçam Beijam meu pescoço E dizem que delícia Dizem que acham gostoso Eu tô vivendo Nossa vida mais ou menos Aí que eu tô causando Aí eu tô fobendo Vem beber uís Vem, 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 corre comigo Vem andar de Ferrari Depois de música Usado hoje com a banda Na costa, na mãe A mulher ainda achei É só pegando e tome Ô, tome Ô, tome 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 Chama-me real Deixa o copo de uís Agora vai DJ Boca que braço Tome, tome Deixa o copo de uís Agora vira e tome Ô, tome 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 Deixa o copo de uís Agora vira e tome Ô, tome 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 Eu disse bem Aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí Hoje eu quero Te ver sim Dinheiro Foi feito pra gastar Que espalhou todo mundo Que se vire pra juntar Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar Meu carro é rebaixado E as minhas piram pra entrar Elas me abram Sua da guerra é seu carro E diz aí que delícia Já vir maraz Reabrações Esse é meu preso Aí que eu tô causando Eu tô com medo Vai beber o uís Beber com o rico Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Usa dois de cabana A corte A money A mulher ainda chega Ô, tome Ô, tome Tome Deixa o copo de uís Agora vira e tome Ô, tome 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 Enche o copo de uís Viva a cor, Cisaragão Os casais de luxo É muita luz Nesses seus olhos Tome 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 Deixa o copo de uís Tá todo mundo liberado pra beber Eu uso o Max Só se dizem os melhores Do Brasil Para dar seu ladrão Território Termino Deixando seu território Do seu Sininho da próxima Tome Ele não trata ele bem Nunca lhe deu uma flor Nunca levou pro cinema E deixou faltar amor Aí veio o Ricardão Deu carinho Depressão Hoje o que é que ele é É boi É boi É boi É boi É boi Clou de Cedias Não chama ela de linda Nunca leva no jantar Não pergunta no seu dia Nem como ela está Ricardão faz tudo isso Lá na era de princesa Dá beijinho lá no sexto É boi É boi É boi Ele não trata ele bem Nunca lhe deu uma flor Nunca levou pro cinema E deixou faltar amor Aí veio o Ricardão Deu carinho Depressão Hoje o que é que ele é É boi É boi É boi É boi É boi Ele não chama ela de linda Nunca leva no jantar Nunca pergunta seu dia Nem como ela está Aí veio o Ricardão Deu carinho Da bochecha O que é que ele é É boi É boi Cê é não Nós somos boi É boi É do Cera Brasileiro do Brasil Ricardo João Maranhão do Rua É ser um coeta É ser um coeta É ser um moleque Diz E só que diz É mais prazer Fernando Piara Xinguim na maçã Bora xinguim na maçã Bora xinguim na maçã Bora xinguim na maçã Os parceiros E nasce ... É um coeta Tá todo mundo louco, tá todo embriagado Eu quero ver virando copo e enchendo Quem tá bebo grita, ei, ei Quem tá beijando grita, ei, ei, ei Quem tá sofrer ou grita, ei, ei Vira logo e te grita, eu me embriago Vai, vai, forrando a perda Olha a perda do som da galera, batendo o forró Se você virar, vou gritar a galera LONDE SEBIES Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Todo mundo bebendo, todo mundo bebendo Tá todo mundo louco, tá todo embriagado Eu quero ver virando copo e enchendo Quem tá bebo grita, ei, ei Quem tá beijando grita, ei, ei, ei Quem tá solteiro grita, ei, ei Vira logo e te grita, eu me embriaguei Quem tá bebo grita, ei, ei Quem tá beijando grita, ei, ei, ei Quem tá solteiro grita, ei, ei Vira logo e te grita, eu me embriaguei Forró de Marela Quebrou tudo, viva a Moceneiro Jorte Produções Da CEDEIRO Lundicebiz Tá todo mundo louco, tá todo embriagado Eu quero ver virando o copo Me enxerga e quem tá mesmo grita Ei, 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 quem tá beijando grita Ei, 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 quem tá solteiro grita Ei, ei, tira logo o lito e grita Eu me embriaguei Quem tá mesmo grita Ei, ei, para meu patrão desce Ei, 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 quem tá solteiro grita Ei, ei, tira logo o lito e grita Eu me embriaguei Forró de Marela Olha pra cada olho sumindo Olha a partida do forró Olha o fico do meu braboleiro Olha pra cada olho sumindo Olha a partida do forró Bate, bate Isso é o CEDEIRO É Riberto Sou Jorte Produções Show Se quer mais um sucesso nosso Busca a nova Forró de Marela Composição de Juro Gomes Comigo assim Eu sou porrozeiro Eu sou porrozeiro Minha banda tem swing Faz um pouco dançar Eu sou porrozeiro Eu sou porrozeiro Minha banda tem swing Que o ninho não vai tocar Minha guitarra é swingada Ele faz seriguito Nesse solinho de escada Ele é número um Minha guitarra é swingada Faz seriguito Nesse solinho de escada Feira é número um E forró atualizado Tem que ver metaleira Se tiver na bordela Não é porrozeira Sou atualizada Tem que ver metaleira Se não tiver na bordela Não é porrozeira Olha meu baixo É pegado Ele é batora Ei, meu porrozeiro Olha meu baixo É diferente Ele é pé duro Quando ele Faca o parede Não se mexe tudo O meu batera Tem pegado E porta gacha Pra atorar Ele não copia Faz as outras copinhas O meu batera Tem pegado E porta gacha Pra atorar Ele é meu copinho O nome dele é Avatar Eu sou porrozeiro Eu sou porrozeiro Me bota de swing E faz um como dançar Eu sou porrozeiro Eu sou porrozeiro Me bota de swing E faz um como dançar Eu sou porrozeiro Tome forró Tome que tome que tome que tome Tome forró Eu sou porrozeiro Eu sou porrozeiro Me bota de swing E faz um como dançar Clou de Cebias Sucesso no Forra de Baredão Clou de Cebias Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Me provocou a noite inteira Mas só quer dançar Eu conheci uma menina Que tá me deixando louco Doido, doido, doido Cheia de hora de chore Mas de chore eu tô louco Doido, doido, doido E na peixão eu tô soltinha Achei que ela tá na minha Mas quando eu jogo pra dançar Só quer o quê? Ela só quer o quê? Ela só quer o quê? Ela só quer, 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 quer Ela só quer dançar Ela só quer dançar Me provocou a noite inteira Mas só quer Raquel de Russo e Rafael Ela só quer dançar Ela só quer dançar E no gol misturou de novo Me provocou a noite inteira Na vida do Baredão E na peixão eu tô soltinha E na peixão eu tô soltinha Achei que ela tá na minha Mas quando eu jogo pra dançar Só quer o quê? Ela só quer o quê? Ela só quer o quê? Ela só quer, 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 quer Só de quê, quer Ela só quer dançar Me provocou a noite inteira Mas só quer dançar Ela só quer, quer, quer Ela só quer dançar Ela é pecado e boboça 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 Legenda Adriana Zanotto